Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Bom, eu vou trazer hoje pra vocês um vídeo aqui, galera, de um jogo novo de sobrevivência pirata, tropa. É isso mesmo, é a sobrevivência de um pirata na ilha, bem. O nome do jogo é Survival Pirata Slime, tropa. É isso mesmo, o jogo é muito legal, tropa. Só que você conseguir aumentar um pouquinho a sensibilidade que fica melhor. E bom, como todos os jogos, né, galera, quando você começa o jogo, como eu aqui tô jogando pela primeira vez, esse joguinho é muito legal, galera, gostei muito. Então tem esses tutoriais, né, galera, pra te ensinar a jogar no começo do jogo aí, tá bom? Então, ó, já derrubando uma árvore aqui, ó, tem um coco aqui, ó, coquei, hein, Platina? Ah, tá, pra comer. É que tá me ensinando como é que, ó, tem a banana, ó, a banana, Platina, ó, a banana e dois coques, hein, Platina? Beleza? Comer também, pronto. Tá, então aqui tem negócio de fome, tem negócio de sede também, tá, galera? É a mesma coisa do Leste aí, tá bom? Aparentemente aqui pra gente fabricar as coisas, né? É, fabricar uma picareta, aproveitar também, ver se tem bomba pra fabricar, né, tropa? Mas eu acho que tem, galera, que eu tinha visto aqui uma questão de uma forja. Ó, tem baú, machado de pedra, machado não sei do que, fogueirinha. Parece que tem uma pá aqui também, ó, tem uma picareta mais forte, tem baú, tocha de fogo. Que que é isso? Ó, a forja, tem forja, galera. Bom, se tem forja, pra queimar as coisas, né, galera, então obviamente tem bomba, né? Eu quero saber da bomba, cadê a bomba? Ah, bêbê! Platina! Ó, um osso ali no mínimo pra bater nos Platinowski. Ó, a flecha. Tem o... aquela arpão, né, galera, que veio pro Leste lá depois. Ó, tem a espingarda. Nossa Senhora, muito bom. Ah, a bomba. É, galera, a bomba eu acho que veio aqui a dali só, tipo uma granada, né? Ó, roupa também, tem a roupa mais fraca, roupa mais forte. Assim como qualquer outro jogo de sobrevivência, né, tropa? Tem negócio também de estamina, né? É a fome, a sede, essas coisas. Use, construção, molde... Ah, pra construir. Bom, tem a questão de construção também, tá, tropa? Você construir sua base ali. E aparentemente tem negócio de você raidar a base também, né, tropa? Porque tem negócio de forja aqui, bomba, essas coisas, tá? Mas enfim, galera, vamos conhecer o jogo aqui agora, que eu acabei de baixar esse jogo, tá? É, como... O que que é isso aqui? Beleza. Nível... Subi nível, eu acho. Nível zero. Meu Deus, não tem vergonha, não, Platino? Nível zero, Platinovski. Meu Deus do céu. Bom, galera. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, tropa. Vamos descobrir tudo que tem pra gente fazer aqui, tá bom? Bom, ainda tá no tutorialzinho. Acho que aqui é pra mim construir minha base, né? É, aqui é pra mim construir a base, tropa. Deixa eu construir aqui rapidinho. Daí a gente vai começar a olhar o mapa aí, tropa. Ver o que que tem no mapa, ver... Enfim. Vamos olhar o mapa inteiro aí, tropa. Lembrando também, Platinovski, pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like aí e compartilha o vídeo com seus amigos, bem. Bom, tá mandando ir lá na frente agora. O que que tem ali? Esse é mais alguma missãozinha pra fazer, né, tropa? O que que é isso aqui? Esse gato é baú. Ah, tá. É tipo uma... Um sorteiozinho que você ganha diário aqui, né, tropa? Igual no... Todo jogo, né? Que você tem alguma coisa diária pra você pegar. De graça, né? E aí, depois se você quiser mais, tem que pagar, né? Enfim. Vamos lá. Vamos fazer a vistoria nesse mapa aqui, tropa. Pegar a pedra. Como é que pega? Ah, tá. Tem que apertar a mãozinha aqui. Coisa fácil. Beleza. Ó, tem outro cara ali, ó. Platinovski. Eu sou o Capitão Jack Sparrow. Ixi, o que que é isso, meu Deus do céu? É o Lula. Caraca, tropa. Matou o cara. Aqui, ó. Tá mandando aqui atirar. Tome. Vem, seu bosta. Vem cá, vem. Poxa, vai embora não. Volta aqui, bem. Caraca, tropa. Poxa, que legal esse jogo, hein. Ó, mandando eu pegar aquele treco ali. Não sei o que que é. Vamos descobrir agora. Beleza. Peguei. O que que é isso? E a mão, por favor. Sei lá o que que é isso, tropa. Não sei se ele fica estranho aqui, não. Mas enfim, a gente vai aprendendo a jogar, né, tropa. Vai passar uma dica pra vocês aí, tá bom? Bom, galera, eu tô gostando bastante desse joguinho aqui, galera. Como eu falei pra vocês, eu já tinha até baixado ele antes. Aí, como eu tava passando o tutorial, tropa, eu excluí ele e baixei de novo pra poder mostrar pra vocês o tutorialzinho aqui, tá bom? Mas é um joguinho bem viciante, galera. Eu tô gostando bem desse jogo aqui. Não trava, não faz nada, tropa. Provavelmente vai rodar em todo, qualquer tipo de celular aí, tá bom? Ó, tá mandando fazer outra coisa aqui de novo. Aqui parece que tem um barco desenhado aqui. Ó, a galinha. Vem aqui, galinha. Volta aqui, vem. Volta. Vem aqui. Volta aqui, eu quero um ovo. Volta aqui, galinha safada. Agora, agora você morre. Oxi. Vem aqui, eu quero frangaçado. Tome, morre igual bosta. Olha, é um ovo mesmo. Falei brincando e é um ovo mesmo, tropa. Você mata a galinha e pega o ovo. Meu Deus do céu. Platinum. Ó, vim. Subi de nível. Bom, tava nível zero, agora eu vou subir nível um, né? Vamos ver o que é isso aqui. Beleza, será um pouquinho nível um agora. Ah, galera. Agora que eu entendi isso daqui, é tipo um navio, né? Que você tá fazendo. Eu acho que é tipo um navio pra você sair da ilha, tropa. Então você vai subir de nível. Você vem aqui pra subir de nível, né, tropa? E conforme você vai subir de nível, você vai fazendo... Fabricando aí esse navio, né? E a gente pode sair da ilha e ir pro mar ou ir pra outro navio... Outra ilha, né? Muito legal, galera. Caramba. Só tá mandando quebrar a árvore aqui. Eu já tinha quebrado uma. Não sei porque tá mandando quebrar de novo. Mas enfim, eu acho que esse aqui é a última parte do tutorial, né, tropa? É, daí o resto agora eu tenho que fazer por conta. Mas primeiro eu vou olhar o mapa, galera. Vamos dar uma olhada nesse mapa inteiro aí. Ver o que tem pra fazer. Esse tipo de coisa. Vamos conhecer o mapa, né, tropa? Mas enfim, galera. O que eu tenho que falar pra vocês no joguinho é muito legal, viu, tropa? Muito legal mesmo. Ó a outra galinha aí. Faltou o galo, né? Olha que tu sai correndo igual a bosta. Latina! Porque o que nem mesmo era estar jogando rush, né, tropa? Mas infelizmente meu PC ainda não ficou pronto, tá, tropa? E não tem nem previsão também. Era pra ficar pronto semana passada. Essa semana também já passou e não ficou pronto ainda. Mas enfim, galera. Vamos esperar. Não adianta ficar com pressa. Quanto mais pressa, pior é, né? Como diz o ditado, né, bem? A pressa é inimiga da perfeição, tropa. Então vamos deixar o trem correr naturalmente, tá, tropa? Na hora que estiver pronto, eu trago pra vocês o vídeo de rush aí, tá bom? Sem problema nenhum, ó. Tem uns barril aqui também pra gente quebrar. Pegar as coisas. Não sei o que que é isso. A madeira. Não, a madeira eu quebro pegando árvore. Platin! O que que é isso aqui? É uma pedra? Não vou pegar. Mas enfim, ó. Tem uns negócios aqui, galera. Vamos ali na frente pra gente ver. O que que é isso? Tá aqui. Missão, jornal. Jornada de missões. Sei lá. Ah, tá. Aqui é tipo uma loja, galera. Pra você comprar as coisas, ó. Dá pra você comprar com moeda do jogo ou você recarregar também, né, tropa? Eu acho que é assim. Eu acho não. Deve... Tem que ser assim, né, tropa? Tem que seguir mais coisas, tá. Pano. Acho que tem que fazer cama, né? Tem uma chave aqui. Opa, tem um lobo ali, ó. Nossa, lembrei do lobo do leste, tropa. Se fosse o lobo do leste, o maior desse tava correndo atrás de mim já, né? E no leste, acho que o lobo, aqueles cachorros, aqueles lobos lá, tropa, são as únicas coisas que eles conseguem te alcançar, né, se você sair correndo. O que que é isso aqui? Caranguejo. Oxe, olha a caca ainda, tropa. Meu Deus do céu. Ah, vamos ver quem morre primeiro, então. Vamos. Vamos ver quem morre primeiro. Meu Deus, abri a mochila sem querer. Ah, matei, ó. Vamos ver que carne que vem. Ué, não vem carne? Não vem nada, não? Ou já peguei? Eu acho que eu já até peguei, tropa. Nem reparei. Vamos, enfim. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, galera. Eu quero... Ó, tá ficando de noite já também. Ó, tem outros bichos ali, ó. Olha, parece que é aqueles bichos gigantes lá, tropa. Escorpião gigante, será que é isso? Parece que é, né? Eu acho que é mesmo, tropa. Isso é uma aranha, sei lá o que que é isso. É aranha. A aranha é gigante, ó. Bom, eu não vou mexer com isso, não, galera. Se o caranguejo já vier atrás de mim, imagina essas aranhas, então. O caranguejo eu nem sabia que mordia, né? Agora a aranha eu sei que morre, né, tropa. Então, não vou mexer com esses bichos, não. Ó, tem um urso ali, ó. Ó, olha que legal, galera. Nossa, e tem um grandão lá atrás, ó. Olha lá. Eu acho que os filhos e o pai e a mãe... Olha lá o tamanho do outro lá, ó. Caraca, galera. O bicho é grande, hein? Ó, tem um negócio aqui, tropa. Será que dá pra subir aqui? Dá, dá pra subir. Eu não tô conseguindo subir, não. Mas dá pra subir aqui, tropa. Aqui, ó. Tem um outro negócio aqui na frente. Ah, um drop, ó. Tipo... Ah, não. É uma caixa. Que que é isso? Tomar duas vezes. Ah, galera, aqui também, ó. Dá pra você pegar as coisas de uma vez só. Ou se você assiste um vídeo ali, você pega duas vezes, né. Ou seja, ele duplica o que tiver dentro da caixa, tá. A lua lá, que bonito, olha. E ela tá se mexendo, ó. Vai andando normal. Acho que o Lash é o único jogo que tem a lua, mas não mostra, né. Você não consegue olhar pra ela. Você olha, ela some. O Lash é tão bugado, tropa, que o único jeito de você ver a lua no Lash é bugando. Você vira pro lado, assim, meio que buga, né. Daí ele mostra a lua. Aí você virou, olhou pra lua, ela some. Até isso, até pra isso você tem que bugar no Lash. É o Lash dei bug também. Quentinho que vinha aqui mesmo, hein, galera. Entrei dentro da caverna. Ah, tá. É pra, tipo, transportar pra dentro da caverna, né, tropa. Vamos ver o que que é isso aqui. O que que tem aqui. Bom, deve ter alguma coisa pra pegar aqui, né, tropa. Ó, tem uns rostos ali, os bichos. Coitado, morreu trancado. Platino! Cansou de esperar o Lash ser arrumado pra tirar, bisque? Beleza, aqui também não tem nada. Vamos ver o que que é isso aqui. Ah, aqui tem um negócio, um xizinho. Mandando mexer, ó. Não, calma, é só apertar na mãozinha, beleza? Ixi, tropa, acho que isso aqui é pra abrir jaula, hein. Lascou, ó lá, eu tô falando. Ixi, olha o esqueleto aqui, meu Deus do céu. Acelera, 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 acelera bem. Não ia te acelerar não, galera, não tem pra onde correr. Tome, tome. Mas agora eu vou matar. Ixi, virou falela, ó, o Platinovich. Tome, tome, tome. Preciso de uma arma, tropa. Nossa, imagina atirar de doce nos bichos desses. Ih, lá vem mais. Meu Deus do céu. Tome, tome. Eles vão acabar me matando, tropa. Se vir mais, eles vão acabar me matando. Vou até mandar abrir de novo. Começar a abrir de novo. Vai sair de novo, não vai não? Olha lá, abriu de novo e vem mais bicho. Não vai acabar nunca. Tá, mas qual que é a lógica de ficar matando esses bichos aqui, meu Deus do céu? Sai daqui, bicho. Sai. Sai. Morre. Daqui a pouco um deles vai me matar, tropa. Minha vida só acabando cada vez mais. Olha lá. Morri. Morri. Tomei de um de vida. Aí tem mais um ainda. Três de vida. Ah, vou morrer, tropa. Toma. Matei ainda. Ah, agora tem outro. Já era. Morri. Morri mesmo. Não tem nada que fazer. Bom, galera, mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Amanhã tem mais vídeos, tá, galera? Valeu e fui. Platinho, deixa o like. Tchau.